E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, pintados de vermelho. Os óculos, estou hoje aqui no cenário da TVE, para chegarmos na nossa décima quarta aula desse projeto maravilhoso que é o Pré-ENEM. Chegamos, então, na nossa décima quarta aula, que tem como conteúdo, como assunto, figuras de linguagem. A gente tem aí três aulas muito especiais sobre figuras de linguagem. A nossa décima terceira aula foi o início dessas figuras de linguagem. E hoje, então, eu dou a continuação para vocês. Quero lembrá-los que aqui no cantinho, vocês têm o meu arroba do Instagram e também o meu e-mail educar. Então, vocês podem me seguir no Instagram, marcar ali tanto o meu perfil, quanto o perfil da TVE, quanto o perfil da Seduc. Quando vocês estiverem assistindo essas aulas, postem stories, marquem a gente, para a gente poder compartilhar isso também nas redes, porque é importante a gente ter esse retorno de vocês. Vamos lá, que a gente tem bastante coisa para a nossa aula de hoje. A gente começou a aula anterior, a nossa primeira aula de figuras de linguagem, falando sobre as figuras de construção ou aquilo que a gente chama também de figuras de sintaxe. Hoje, a gente começa falando sobre figuras de palavras ou tropos. Eu prefiro a expressão figuras de palavras. Então, a gente vai manter essa expressão ao longo da nossa aula. O que são essas figuras de palavras? As figuras de palavras, semânticas ou tropos, são recursos utilizados para produzir maior expressividade à comunicação. Então, quando a gente estiver falando de figuras de palavras, a gente está falando sobre expressividade, sobre como essas palavras trazem expressão a essa nossa fala. Elas consistem nas figuras de linguagem em que há o emprego de palavras com um sentido conotativo ou figurado. Isso a gente já viu lá em aulas anteriores. O que é esse sentido conotativo? O que é esse sentido figurado? Isto é, aquele que extrapola o significado original das palavras. São exemplos desse tipo de figuras. A comparação, a metáfora, a catacrese, a metonímia, a antonomásia, a sinestesia e a perífrase. Então, a gente vai começar agora a caminhar nessa trilha das figuras de palavras, começando com a comparação. A comparação, ao contrário da metáfora, que é uma comparação. Subentendida, deixa explícito e utiliza conectivos de comparação. Professora, o que são conectivos? Não lembro dessa palavra. Conectivo é toda palavra, toda conjunção, se a gente for pensar no nome gramatical dessa palavra. Toda conjunção que serve para conectar duas ou mais orações. Então, conectivo é aquela palavra. Eu brinco que é o cimentinho que a gente coloca na construção. A gente pega ali dois tijolos e coloca ali o cimentinho no meio. Esse cimento vai ser o nosso conectivo. Vai ser a palavra que serve para ligar duas orações. Quais são os conectivos que a gente usa aqui quando a gente for pensar em comparação? Geralmente, os que aparecem mais são o como, assim e o tal qual. Olhem ali o exemplo. Seus olhos são como jabuticabas. Provavelmente, a comparação que está sendo feita aqui tem relação com a cor do olho. Então, a jabuticaba é uma frutinha escura. Ela tem aquela casquinha escura. Então, quando eu digo, seus olhos são como jabuticabas, eu estou falando da coloração dos olhos. Eu estou dizendo que a pessoa tem olhos escuros como é o escuro da casca da jabuticaba. E olhem ali um outro exemplo. Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Ali um exemplo retirado do Oswald de Andade. É muito importante a gente saber essa relação que as nossas figuras de linguagem têm com a literatura. Elas aparecem uma enormidade quando a gente for pensar em textos literários. Especificamente ainda falando em poesias, em poemas. Porque a gente tem esses recursos exatamente. Porque, como eu falei antes, elas tratam de expressividade. E os poemas nada mais são do que textos extremamente expressivos. Então, é interessante a gente lembrar dessa relação grande das figuras de linguagem com a literatura. E é por isso também que a gente trabalha elas aqui no Enem. Porque a gente tem questões de literatura, especificamente na nossa prova. E muitas questões de língua portuguesa que trazem textos literários como textos de apoio para a questão. E é importante essa compreensão desses sentidos diferenciados, esses sentidos conotativos, para a gente poder estabelecer as relações corretamente. Um outro exemplo aqui. A gente tem uma tirinha, né? O título da tirinha é Usando a Linguagem Dele. E daí tem um casal conversando e a menina diz Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. E ele faz... E daí ela, irritada, diz O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. E ele... Ah, entendi. Então, aqui quando a gente tem o amor é como... Esse como aqui é o nosso conectivo. E é exatamente ele que vai estabelecer essa relação de comparação entre as características do amor e as características do motor do carro. Ou ali no nosso primeiro quadrinho, as características do amor em comparação com as características de uma flor. Então, comparação, características de dois seres que são comparadas com o uso desse conectivo. Depois, a metáfora. Ela vai representar uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Então, ela é basicamente a mesma coisa da comparação, só que sem o uso do conectivo. Olhem ali o exemplo. Fala uma coisa romântica. A gente tem uma tirinha, três quadrinhos, um casalzinho de ratos conversando. É mais ou menos a mesma situação anterior. No segundo quadrinho, o rato fala ali para a ratinha. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. E ela diz, uau, agora traduz. E ele responde, aí você está querendo demais. Aqui nesse quadrinho, aqui nesse segundo, se a gente for ver, a gente tem também uma comparação. Meu amor é uma caravana de rosas. Eu estou comparando as características do amor com as características dessa caravana de rosas. Só que aqui ele não usa o conectivo. Ele não está dizendo, meu amor é como uma caravana de rosas. Ele está fazendo essa comparação de forma subentendida, de forma implícita. Então, essa é a diferença ali entre a nossa metáfora e a nossa comparação. Olhem mais um exemplo. Aqui a gente tem uma tirinha ali do Armandinho. Ele está conversando com a mãe. No primeiro quadrinho, ela diz, filho, você é o meu sol. Então, olhem ali a metáfora. Você é o meu sol. E ele responde no segundo. Então, fica mais comigo. E no terceiro, ele diz, você parece meio pálida. Então, se ele é o sol, se ele tem as características do sol, ele diz para ela ficar mais próxima, porque ela está muito branquinha. Então, ela poderia ficar mais corada se ela ficasse mais próxima ao sol. Importante a gente fazer essa diferenciação. Então, qual vai ser, como é que a gente distingue metáfora de comparação? Maria é uma flor, seria uma metáfora. Eu estou comparando Maria com uma flor sem uso de conectivo. Se eu digo, Maria é como uma flor, ali eu vou ter, então, uma comparação. Então, passamos por nossas duas primeiras figuras de linguagem. Vamos, então, para uma questão do Enem. Aqui a gente tem aquela famosa gradação, quando a gente pensa em evolução, vindo lá do macaco até o homem de hoje em dia. Só que aqui ela é um pouquinho diferenciada. Ele começa a usar algum tipo de ferramenta. A ferramenta evolui, à medida que ele vai evoluindo também. E, ao final, ele está aqui curvadinho, sentado em frente a um computador. É quase como se ele estivesse regredindo e voltando lá àquele início. O que nos pede a questão? O argumento presente na charge consiste em uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar letra A, o surgimento de um homem independente de um novo modelo tecnológico. Letra B, a mudança do homem em razão dos novos inventos que destroem a sua realidade. Letra C, a problemática social de grande exclusão digital a partir da interferência da máquina. Letra D, a invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do homem em sua esfera social. Ou letra E, o retrocesso do desenvolvimento do homem em face da criação de ferramentas, como lança, máquina e computador. A nossa resposta correta aqui vai ser a letra A. Este homem que passa a ser dependente dessa máquina, assim como o seu primeiro ancestral ali também foi se tornando independente dessas ferramentas que foram surgindo. Então, essa comparação entre o nosso primeiro e o nosso último ser daquela linha temporal. Mais uma questãozinha aí do Enem. Essa eu acho fantástica. Essa eu tenho um carinho especial por ela. A gente tem ali uma bicicleta ergonômica ou ergométrica. Agora eu esqueci o termo. Mas é aquelas bicicletinhas que a gente fica paradinho em casa, andando para se exercitar. E as duas crianças estão conversando. E uma delas diz assim, Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. E a nossa questão pede o quê? Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para... Essa é bem fácil, né gente? É a letra E. Essa metáfora entre andar de bicicleta sem sair do lugar. Está falando sobre a questão... É aquele famoso ditado, né? Nadar, nadar e morrer na praia. Alguém que faz as coisas, mas não consegue atingir algum resultado. Então, ali essa falta de perspectiva. Mais uma questãozinha aí para a gente. Aqui a gente tem uma poesia do João Cabral de Melo Neto. E a poesia começa com um título que se chama Uma Ouriça. E vamos lá ler então o que ela nos diz. Se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha. Convexo integral de esfera. Seriça, bélica e multiespinhenta. E esfera e espinho, se ouriça a espera. Mas não passiva, como um ouriço na loca. Nem só defensiva, como seriça o gato. Sim, agressiva, como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote, de salto. Não do salto para trás, como o gato. Daquele capaz de salto, para o assalto. Se o de longe lhe chega em, de longe, de esfera aos espinhos. Ela se desouriça. Reconverte o metal hermético e armado na carne de antes. Côncava e propícia. E as molas felinas, para o assalto. Nas molas em espiral, para o abraço. É um poema bem complexo. Porque ele usa palavras bem diferentes do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Vamos ver o que a questão pede para ver se ela nos ajuda. Com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza. A atitude feminina de... Poxa, eu achei que o poema estava falando sobre um animal, sobre um ouriço. Na verdade, não. Ele está comparando atitudes femininas com as atitudes desse animal. Então, o que nos pede ali? Quais são as alternativas que vão estabelecer essa metáfora entre a relação da feminilidade, as ações femininas com as atitudes do ouriço? Letra A, tenacidade transformada em brandura. Letra B, obstinação traduzida em isolamento. Letra C, inércia provocada pelo desejo platônico. Letra D, irreverência cultivada de forma cautelosa. Ou letra E, desconfiança consumada pela intolerância. A nossa resposta aqui é a letra A. Por quê? Vamos voltar ali no poema. Se fecha, se eriça. A gente tem aqui duas palavras que são fortes, uma atitude bem irritada. E lá no final a gente tem essas molas para o abraço. Então, a gente vai ter exatamente essa tenacidade, essa força, essa rigidez que vai ao longo do poema se transformando nessa brandura, nessa atitude mais calma. Então, pessoal, saímos aí das nossas questões do Enem e chegamos para mais uma figura de linguagem. Agora a gente vai analisar Catacrese. Olha que nome bonitinho ela tem. O que é a Catacrese? Ela é uma figura de linguagem utilizada para se referir a algo que não tenha um nome no idioma. Para isso, usa-se um termo já existente, mas em outro contexto. Tomando seu sentido original, emprestado para fazer uma analogia. Que é exatamente essa comparação entre características. Só que para fazer essa comparação, é diferente lá da nossa metáfora, quando eu digo assim, o amor é uma flor. Eu estou comparando as duas coisas. Nesse caso, esse segundo termo, ele não tem um nome específico no nosso idioma. E daí a gente usa uma palavra que tem um sentido semelhante para poder fazer essa analogia. Olhem essa charge aqui no cantinho. Eu adoro ela, porque ela faz assim, bem perfeitamente o que é a nossa Catacrese. A gente tem um homem aqui desesperado, correndo, né? E uma bala indo em direção a ele. E a bala diz, o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida, né? E a gente sabe que ali a gente está falando sobre bala perdida. Que na verdade não existe bala perdida, né? Mas por uma questão de não haver exatamente uma palavra para denominar esse perdida, a gente usa essa palavra para poder substituir ali algo que não tem um nome específico na nossa língua. Olhem um outro exemplo. As mulheres adoram sapatos de bico fino, né? O que é o bico? Seria essa ponta aqui, né? Do nosso sapato. Só que não tem um nome específico na língua portuguesa que vá dar o nome para essa ponta de sapato. Como não existe um nome específico, a gente associa a palavra bico, porque os animais têm bico e muitas vezes esse bico, né? No caso dos pássaros, é um bico fino. Então, a gente associa a característica do bico com a característica ali da ponta do nosso sapato. Outros exemplos, né? O pé da cadeira. A cadeira não tem um pé como nós temos, mas como a gente não tem essa palavra ali para denominar essa haste aqui, né? Que segura a cadeira em pé, assim como a gente. A gente usa o nome pé. A asa da xícara, né? A gente sabe que a xícara não sai voando, mas esse formato aqui lembra o formato de asas de pássaro. Ou a coroa do abacaxi. A mesma coisa. Aqui, né? O abacaxi a gente sabe que não é um rei, mas essa coroa aqui lembra as coroas que os antigos reis usavam. Então, aqui a gente tem exemplos de palavras que são usadas para fazer essa comparação. Chegamos na metonímia, que talvez seja uma das figuras mais usadas no nosso dia a dia. O que é a metonímia? Ela é a substituição de uma palavra por outra, em virtude de existir entre elas uma relação facilmente identificável. Essa figura pode ser apresentada de várias formas. Observe a frase. Nem todos conseguem viver da arte. Então, ali no caso, esse da arte vai estabelecer uma relação de causa e efeito entre a palavra viver e arte. Então, essa relação ali vai ser uma metonímia. Olhem esse outro exemplo. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. A pessoa não tem um monte de cabeça. Seria até uma coisa meio mórbida ter um monte de cabeça de vaca. A gente usa a palavra cabeça para se referir ao animal de forma inteira. Existem vários tipos de metonímia. Vamos dar uma olhadinha neles. Primeiro, a parte pelo todo. Minha prima completou 20 primaveras. Primavera é uma parte do ano. O autor pela obra. Os alunos ainda não leram essa de Queiroz. É claro que a gente não vai ler a pessoa. A gente vai ler a obra da pessoa. O efeito pela causa. Ele disparou mil mortes. A morte é o efeito. A causa seria o que causou isso dali. O continente pelo conteúdo. Aqui, continente é no sentido de recipiente. Enquanto esperava o amigo, bebeu uma taça de champanhe. A gente não bebe a taça. A gente bebe o conteúdo. O lugar pelo produto. Para comemorar, compraram um porto. A gente não compra o porto. A gente compra o produto. E o abstrato pelo concreto. A moça é alegre e extrovertida. Então, aqui a gente tem esses termos abstratos para falar sobre características concretas. O gênero pela espécie. Os imortais vivem no Olimpo. Então, aqui a mesma relação. O singular pelo plural ou vice-versa. O lusitano conquistou muitas terras. Aqui, quando a gente está falando em o lusitano, a gente está falando do povo português. E a matéria pelo objeto. A criada enxuga as porcelanas. Provavelmente, ela enxuga ali xícaras, pratos, e não a porcelana em si. Olha um outro exemplo ali. Eu já li o Machado de Assis. Agora quero devolvê-lo. E a bibliotecária diz, ressuscitou desesperada. Porque ele não leu, de fato, o Machado. Ele leu a obra do Machado. Antonomásia ou perífrase. Antonomásia ou perífrase é uma figura de linguagem que se caracteriza pela utilização de uma expressão. Com muitas palavras para referir aquilo que poderia ser dito em poucas ou apenas em um termo. Não ocorrendo a nomeação direta de um ser, de um objeto ou de um lugar. Essa identificação vai ser feita de forma indireta por meio de uma expressão que transmite características e atributos desse ser, objeto ou lugar. Olhem ali o exemplo. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de oito quilômetros. O rei das selvas, aquela expressão grande ali, poderia simplesmente ser substituída por leão. A antonomásia, que é uma forma de perífrase, é aplicada aos nomes próprios, ou seja, na substituição dos mesmos, por expressões formadas por substantivos comuns. Olhem ali, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa ali, substituindo Rio de Janeiro. Olhem essa outra charge. Na terra da garoa ali, tem uma pessoa conversando com Deus, ou com um santo ali, não sei ao certo. E o santo ou Deus responde, pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. A terra da garoa ali substituiria a expressão, substituiria a palavra São Paulo. Então, a gente usa características, uma expressão maior que nos dá a característica do ser para substituir a palavra de fato. E aqui a gente tem, poeta dos escravos, então, ali para substituir o nome deste autor. Por fim, chegamos então à sinestesia, que é a nossa última das figuras de linguagem de hoje, se eu não estou enganada. E a sinestesia, ela acontece pela associação de sensações por órgãos de diferentes sentidos. Ou seja, quando a gente diz, por exemplo, assim, ouvi um cheiro. Isso é uma questão sinestésica. Ninguém ouve um cheiro. Mas pessoas que possuem sinestesia têm a possibilidade de sentir determinadas situações em sentidos que não seriam os habituais. Olhem ali na tirinha. A gente tem um cachorrinho conversando com um elefante. Lá no primeiro quadrinho ele diz. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. E o elefante responde, nossa, há quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. O cachorrinho diz, não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo. E ele termina, que aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Olhar frio. A gente não pode olhar frio, porque frio tem relação com o sentido mais do nosso tato, sentido térmico. E não com a visão. Então, olhar frio é um exemplo ali da nossa sinestesia. Chegamos, então, pessoal, ao fim da nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, que vocês vão ver aí daqui a pouquinho, a gente segue falando de figuras de linguagem. A nossa última aula de figuras de linguagem, ela está cheia de coisa bacana. Eu espero vocês lá na nossa aula 15. E partiu passar. E partiu. E partiu. Legenda Adriana Zanotto